A nível de tamanho de área, o país Vaticano, ele não tem um quilômetro quadrado. Pra você ter uma ideia, é 0,44 quilômetro quadrado a sua expansão total. É muito pequeno. É um país realmente muito pequeno. Agora, um ponto interessante é que a ONU não considera o Vaticano como um país independente. Isso porque o Vaticano tem como regime a teocracia. Ou seja, ela é baseada numa influência de um governo celestial, um governo de Deus, tendo ali o Papa como seu representante. Então a ONU não considera países que tenham teocracia como metodologia ou regime de governo como um país independente. Então, por isso, a ONU exclui o Vaticano como um país independente. Tá, então surge a pergunta. Se a ONU não considera o Vaticano como um país independente, Então, quem seria o menor país do mundo? Então, nesse caso, é o país chamado Mônaco. Você já deve ter ouvido falar. Ele fica vizinho ali à França. Mônaco é um país principado. Adriano, o que é um país principado? Um país principado é um país regido por príncipes. Principado, príncipes. Príncipes, principado. Entendeu? É um país pequeno, considerado muito pequeno, inclusive, por toda a Europa. Ele tem, pra você ter uma ideia, como ele é pequeno, ele tem um pouco mais que 30 mil habitantes. Realmente é pequeno. Porque existem cidades aqui no Brasil, cidades não é, o bairro, que tem a sua população, vamos dizer assim, de mais de 300 mil pessoas. É como se fosse 10 vezes mais o país inteiro de Mônaco. Interessante, hein? E o mais curioso, que é dessas um pouco mais que 30 mil pessoas que moram em Mônaco, menos de 5 mil foram que realmente nasceram ali. O restante são tudo imigrantes, vindo da França, da Itália e também da Inglaterra. E uma coisa legal de saber é que lá em Mônaco tem muitas casas que são gigantescas. Mansões, casas grandes de verdade. E uma coisa bem legal, por ser bem fronteira ali com a França, tem muitas casas lá que, por exemplo, a sala fica em Mônaco e os quartos ficam na França. Já pensou você um dia, falou assim, ó, eu cansei de ficar aqui em Mônaco, vou pra França. É só entrar na porta do quarto. Aí tem um dia que você vai estar revoltado da vida, não quero mais ficar nesse país, vou embora. Só é quarto. Você já sai de Mônaco e vai pra França. É tudo muito perto ali. E é também considerado um país bem pequeno pela questão do seu tamanho em si. A sua extensão equivale a um pouco menos do que 2 quilômetros. É um país bem pequeno mesmo, de verdade, bem pequenininho. E aí, o que você achou? Agora fica ao seu critério. Se você considerar que o menor país do mundo é o Vaticano, independente da questão do regime governamental, que lá no caso é a teocracia, então fica-se determinado que o Vaticano é o menor país do mundo. Agora, se você é igual à ONU, que fala que a teocracia não pode ser considerada como regime de governo, então o menor país é Mônaco. E aí